Chopea 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 Puedo ver tu sonrisa al amarecer Y sentir tu mirada en la flor al crecer Yo te amo, mi Señor Puedo ver tu sonrisa al amarecer Y sentir tu mirada en la flor al crecer Yo te amo, mi Señor 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 En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba se verá, en la fe la realidad En la prueba sentirás del Señor su gran bondad En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá En la prueba y el dolor alabemos al Señor Él nos da seguridad y en su amor nos sostendrá Um pobre cedo bendigava a paz Iba sem rumbo a tientas em tinieblas Llevou Jesus e o cedo vista a Deus Em mundo, em mundo, clamaba elefroso El zorro muro, no podia hablar La febre al sol, la víctima en sus ganas Pero Jesus, no vino a libertar Llegou Jesus e o choque benéfico Llegou Jesus e cantou a encubar Serán las sombras e entrará su gloria Se a Jesus exibis a aceptar Así los hombres de hoy son incapaces De dominar suspicios y temor El corazón lo tiene quebrantado Jesús les brinda bálsamo de amor Llegou Jesus e o choque benéfico 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 Llegou Jesus e cantou a encubar Serán las sombras e entrará su gloria Si a Jesus te exibis a aceptar Llegou Jesus e o choque benéfico 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 Aleluia Llegou Jesus e o choque benéfico Llegou Jesus e o choque benéfico Llegou Jesus e o choque benéfico Hoje, hoje em tua presença Eu quero dizer-te, dizer-te, Senhor Que eu quero estar perto, mais perto, mais perto de ti, Senhor Hoje em tua presença Eu quero dizer-te, dizer-te, Senhor Hoje, hoje em tua presença Eu quero dizer-te, dizer-te, Senhor Que eu quero estar perto, mais perto, mais perto de ti, Senhor O que eu quero estar perto, mais perto de ti, Senhor No ves la realidad Ya Cristo volverá As señas de ser, não tardará em voltar Grandes homens liga sempre a Deus De seu sonho seu coração A esses homens também ama a Deus Apesar de sua contradicção E tu não queres aceitar a Deus Tem por lá sempre que creia Mas não sabes que ele vai voltar Para julgar a este mundo cruel O retorno será Cristo aparecerá E só levará Ao que lhe aceitou Grandes homens negam sempre a Deus E se usou em seu coração A estes homens também ama a Deus Apesar de sua contradicção E tu não queres aceitar a Deus Tem por lá sempre que creia Mas não sabes que ele vai voltar Para julgar a este mundo cruel E tu não queres aceitar a Deus Tem por lá sempre que creia Mas não sabes que ele vai voltar Para julgar a este mundo cruel Dizem que é um homem que a mim me ama Amor 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 Dizem que é um homem a ti Amor 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 Porque a vida com ele é o mais efetivo A vida com ele é o mais efetivo Vemos juntos e verás que ele te ama Vemos juntos e verás que ele te ama Vemos juntos e verás que ele te ama Amém. Alelu, Aleluya, le canto así, alelu, Aleluya, a Cristo yo quiero alampar, cantando Aleluya, le canto así, alelu, Aleluya, le canto así, alelu, Aleluya. Eu lhe alabo de coração Eu lhe alabo com voz Eu lhe alabo de coração Eu lhe alabo com voz E se me falta a voz Eu lhe alabo com minhas mãos E se me faltam as mãos Eu lhe alabo com os pés E se me faltan os pés E se me faltará o meu alma, é porque se foi com ele Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas Prepárate para que sientas o Espírito de Deus E deixá-lo que se mova, deixá-lo que se mova Deixá-lo que se mova dentro de teu coração A Cristo eu quero alabar, cantando aleluia Le canto assim, aleluia, aleluia Le canto assim, aleluia, aleluia A Cristo eu quero alabar, cantando aleluia A Cristo eu quero alabar, cantando aleluia Le canto assim, aleluia, aleluia Le canto assim, aleluia, aleluia Se que sin tu ayuda, nada seria yo, sin tu amor Quiero darte gracias, gracias por tu amor Por eso agora mi canción, é para ti Cuando alabar, cantando aleluia Cuando al conocerte, pude yo mirar Que siempre a tu lado, tendría felicidad Yo te amé Quero darte gracias, gracias por tu amor Por eso agora mi canción, é para ti Eu te amo Legenda por Sônia Ruberti